Mas eu costumo dizer, Otironi, e mantenho, e mantenho, e não é um elogio, para deixar bem claro, é uma crítica republicana, que o melhor presidente da história do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É por causa da existência do Lula como presidente da República que o Corinthians construiu o CT que construiu, o Corinthians construiu a Arena que construiu, que não era para ser paga. A Arena era um presente da Odebrecht, só que em meio ao presente estar se consumando, houve uma operação Lava Jato. E essa operação Lava Jato exige que o Corinthians pague aquilo que o Corinthians não pagaria, porque o plano era a manutenção dos governos do PT e, de alguma maneira, Odebrecht ser compensada com o presente que tinha dado por Corinthians no seu estádio, O que saía era preço de amendoim diante de tudo que o futuro projetava, só que esse futuro foi interrompido.